Oi, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como foi o nosso dia hoje no Pirapó Park. Esse parque fica no Campos Elíseos aqui em São Paulo. Ele é um parque cheio de trampolim, pula-pula. E eu vou mostrar tudo pra vocês, então vamos lá pro vídeo. Apesar do parque não ser tão grande, ele possui diversas atrações para todas as faixas etárias, inclusive essa área baby super fofa e divertida. O que eu achei super interessante é que eles oferecem armários e sapateiros gratuitos pra você conseguir brincar sem se preocupar com seus objetos. Eles também oferecem monitoria. Tem várias monitoras espalhadas pelo parque e de tempos em tempos elas chamam as crianças pra brincar. Inclusive as atividades também incluem os pais, o que eu achei muito divertido, muito bacana. Vale a pena conferir. E como vocês podem ver, todas as atrações, os adultos podem brincar também. E essa sou eu aí pulando, me divertindo junto com o Davi. Eu amei, fiquei super, super, super animada e eu achei o máximo eu poder brincar junto com o meu filho. Olha o meu estado, eu já tô muito suando. Gente, faz acho que meia hora que a gente tá aqui. Eu falei, eu vou ficar duas horas, eu acho que eu não vou aguentar ficar uma hora. Ele tá ali. Muito legal, sério. Agora que ficou vazio, porque tá tendo recreação, então ficou bem vazio. Mas tá meio cheio nessa parte agora. Descansada, suada, cansada. Mas, para os papais que não quiserem pular, eles podem ficar nesse espaço, que é uma lanchonete com valores super acessíveis. Inclusive eu vi uns pais trabalhando, que eu achei uma ideia super legal. Ah, e uma informação super importante. O banheiro deles possui trocador, o que é uma coisa que eu sempre olho, já que o Davi ainda usa fralda. E vocês podem aproveitar tudo isso por R$52,00 por criança. Eu fiquei sabendo que aos finais de semana os acompanhantes também pagam. Mas durante a semana eu não paguei nadinha pra brincar com o Davi. Tchau, tchau, tchau. O parque é um lugar cheio de trampolins, pula-pula, é super divertido e é pra todas as idades. Ele fica localizado no Campus Elíseos e ele funciona de quarta a domingo, do meio-dia às seis da tarde. Ah, uma informação importante. Eu estacionei bem do lado do local, é muito pertinho. Inclusive foi indicação deles, porque eu mandei mensagem no Instagram perguntando antes. E eu paguei R$10,00 no estacionamento. Não é deles, mas é bem do ladinho. E todas as informações eu vou deixar aqui embaixo na descrição, mas se ficar qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários que eu respondo. Ou mandar no Instagram deles que eles também respondem super rapidinho. Considerações finais. Eu acho que o lugar é muito legal, vale a pena ir. Apesar de ser simples, eles oferecem tudo que a gente precisa. Tudo que as crianças precisam pra se divertir. Tem uma lanchonete, tem banheiro, tem trocador. É super legal. As monitoras, gente, elas são uma graça. Elas são muito simpáticas. O Davi amou. E eu achei elas muito carinhosas com as crianças, né? Quando elas estavam fazendo as brincadeiras. Achei super legal. E tem um estacionamento perto. Então assim, eu acho que vale a pena conferir. Principalmente em dias de chuva. É um lugar excelente pra ir com as crianças. Vale muito, muito a pena. Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal. E comentar aqui embaixo se vocês já conhecem o Pirapop Park. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!